Meu plano sempre foi ter um relacionamento sério com você E conquistar seu coração, te levar lá em casa Te apresentava nos meus pais, tomar serpente da mão Coisa da imaginação, você não tá querendo se amarrar Só tá a fim de curtição Ainda bem que eu tenho plano A e plano B O plano C nunca existiu, não vou chorar por você Eu já tentei o plano A e o plano de amar, você falhou Agora eu vou tentar o plano B Eu já tentei o plano A e o plano de amar, você falhou Agora eu vou tentar o plano B Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Meu plano sempre foi ter um relacionamento sério com você E conquistar seu coração, te levar lá em casa Te apresentava nos meus pais, tomar serpente da mão Coisa da imaginação, você não tá querendo se amarrar Só tá a fim de curtição Ainda bem que eu tenho plano A e plano B O plano C nunca existiu, não vou chorar por você Eu já tentei o plano A e o plano de amar, você falhou Agora eu vou tentar o plano B Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Beber até te esquecer Beber até te esquecer Eu vou